Vamos lá, aqui, eu sou exclusivo. Vamos sim, Helton. Trazer com exclusividade a história de uma cadela, uma cachorrinha. Que, a princípio, teria sido violentada, mas os cuidadores começaram a investigar e fazer alguns exames. E foi comprovado, realmente, que a cadela foi estuprada por um morador em situação de rua. E essa não foi a primeira vez. Essa não foi a primeira vez. Os cuidadores estão preocupados. Os verdadeiros. Gente, para você que está em casa, vou repetir. Uma cadelinha, uma cachorrinha foi estuprada por um morador de rua. E agora recebe cuidados. A reportagem é dele. Ele sabe. Porque eu fui lá. No ar. Viemos até esse casarão abandonado, como podemos observar, um lixo por toda parte. Aqui, o grupo RPA, uma rede de protetores de animais. Pegaram um caso que, realmente, vem chamando a atenção. Essa é a cadela Vênus Maria. Ela, de acordo com as informações que recebemos, teria sido violentada. Estuprada, ou seja, estuprada por um mandarilho. Aqui está a Karine, protetora dos animais e também a Carla. Carla, você não cansa de chorar porque é uma situação que vocês vêm enfrentando, que é muito difícil. E nós sabemos a dificuldade que vocês estão tendo para poder proteger os animais. Como está a situação da Vênus Maria e de outros animais que vêm sendo estuprados nos últimos dias? Esse estupro é por parte de seres humanos, ou seja, pessoas? É de pessoas, é ruim, né? Que ela não é a primeira cachorra, que eu recebi feliz de ajuda sim. Teve uma cachorrinha que também alimentava no antigo lava-caixa, ela sumiu. Eu encontrei ela dentro do buraco, com uma cordão muito grossa. Teresina Capital precisa, realmente, de pessoas que se importam com os animais, porque os protetores, independente, não tem ajuda, estão lotados. Abrigos são poucos, estão entendendo? E muitas vezes se perguntam, ela ainda continua lá? Por que ela continua lá? Está no tratamento de uma coisa, tem protetor, pega ela, tem que fazer todos os exames para aceitar. Os protetores estão lotados de animais, não tem ajuda, ajuda aqui até pouca. Você está diante de mais um caso de uma cadela estuprada. Sim. Já tem um número de quantas cadelas já foram estupradas por pessoas em Teresina? Vocês têm esse número? Infelizmente, esse censo animal, ele não foi feito. Já fizemos solicitações para os vereadores da Câmara, por escrito, inclusive, protocolado. Protocolamos solicitação para fazer o censo dos animais abandonados. E, nesse censo, nós aguardaríamos que fosse feito o levantamento também dos estupros. Nos últimos dias, esse número de cadelas, cães estuprados por humanos, por pessoas, tem crescido em Teresina? Sim, obviamente, porque eu não sei o motivo, mas não só estupro, como surto de sinomose, surto de tumor venéreo, transmissível. A demanda de animais sofridos, ela é alarmante em Teresina, só que o estupro, a questão estupro, ela vem para agravar a situação dessa demanda. Vocês pretendem salvar a Vênus Maria? Ela precisa de ajuda? A meta agora é sensibilizar as pessoas para que nos ajudem a colaborar com essa luta, tanto que nós estamos fazendo um apelo para que ninguém moleste, vai para a Vênus Maria, que não a ignore, dê água, comida, né? E acolha, de qualquer maneira, porque nós precisamos dar continuidade ao trabalho que a gente já começou, de resgatar a saúde dela, a saúde física dela. Nós temos essa esperança. A mensagem. A mensagem. Que o poder público municipal possa dar suporte às protetoras independentes, porque nós não temos recurso nenhum para ajudar os animais em situação de rua, dor e sofrimento. Que loucura, hein, Kilsson? Para você ver, você viu e ouviu... O relato, né? O relato desses cuidadores, dessas cuidadoras de animais. E fazem um trabalho sensacional, sabe? Independente, cara. De graça, gente. Porque amam. Vão para as ruas de Teresina acolher esses animais. Se você puder ajudar essa causa, ajude. É o 274925... Tem um fixo aí, eu não estou vendo daqui. 27492567391. Se você puder ajudar, ajude. É uma causa importantíssima, né? Quanta maldade, Jesus amado. Bom... Tchau, tchau.